O que você vai fazer quando resolver isso? Porque quando resolver vai ser o meio a meio, não vai ser? Eu hoje dei um passo à frente. Eu hoje me tornei pré-candidato. De verdade? De verdade, irmão. Pra quem não sabe por que é de verdade que eu tô perguntando, que eu sempre falo que pré-candidato é aquele cara que o partido disse esse é meu pré-candidato. Sim. Quando você não tem a validação do seu partido, o máximo que você é, é interessado. É diferente. Então você é pré-candidato mesmo. Sou pré-candidato a vereador de São Paulo e agradeço muito ao Avante, agradeço ao Paulo Barbosa, agradeço ao nosso presidente estadual e eu acho que é tudo uma questão agora de tempo. Eu vou encarar de frente, se Deus permitir que eu seja eleito, eu vou fazer a diferença e eu vou fazer o melhor. Eu vou me preparar para fazer o melhor, porque eu sei a dor, negão. E eu sei a dor que eu vou tentar curar. Não vou ser a solução da dor. Mas eu sei que pelo menos eu vou tentar ser uma opção de medicamento. Você tem noção que aqui em São Paulo tem feudos, né? Não. Sabe o que é feudos? Aqui em São Paulo tem vereador, que ele é o vereador de tal região. Dá a impressão que a gente tem o voto pro distrito. Mas a gente não tem, tá ligado? Tem o vereador que ele manda aqui nesse pedaço, outro que manda no outro pedaço, outro que manda no outro pedaço. É difícil um vereador chegar de fora e entrar aqui em São Paulo. E quando ele chega e entra, é difícil ele conseguir o seu, entre aspas, feudo também, né? Entendeu? Normalmente a galera que consegue entrar com o vereador aqui em São Paulo é a galera fora da curva, que vem pela internet. Tanto que você vê que os vereadores daqui de São Paulo, que já são tradicionais, quando você vai ver, você vai ver que tem vereador. Se você conseguir entrar, você vai falar com vereadores que estão aqui cinco, seis mandatos. Tá ligado? E esses caras nem aparecem na internet. Porque eles têm os seus pontos específicos ali. Mas aí vira o Ricardo Nunes. Que até tempo atrás ninguém sabia quem era o prefeito de São Paulo. Exatamente. Você gosta dele? Não. Não acho ele um bom prefeito. Não acha? Não. Não acho ele um bom prefeito. Essa cidade é um peor, hein? Eu queria muito que fosse o Ricardo Salles. É? Muito. Entendeu? Mas eu acho ele um puta político, o Ricardo Nunes. Que é louco isso, né? Ele não é um bom prefeito, mas ele é um puta político. Não à toa, ele tá concorrendo sozinho do lado direito. E ele nem é do direito. O que desagrada? O que desagrada nele? Eu não acho ele um bom administrador, mano. São Paulo tá mal bagunça. São Paulo já tava uma bagunça na mão do Bruno Covas. Na mão do Ricardo Nunes tá a mesma coisa. Isso aqui parece um rali, sabe aquelas corridas que é feita em terreno? Tudo é assim. Noia pra tudo quanto é canto. É.